O dia 30 de agosto é lembrado como o dia da conscientização da esclerose múltipla e o mês ganhou a campanha Gosto Laranja para informar as pessoas sobre a doença, que é rara, neurológica, crônica e autoimune. O neurologista Guilherme Olival, diretor médico da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, destaca os principais sintomas da doença que tem subtipos diferentes. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune. Então, é uma doença na qual o próprio sistema de defesa do organismo se confunde e ataca o cérebro e a medula do paciente. E pode levar a múltiplos sintomas neurológicos, sendo os principais que vou enumerar a perda de força muscular, a formigamento ou a perda de sensibilidade, a anestesia em uma região do corpo, a perda visual e o desequilíbrio. A ferose múltipla tem subtipos. A gente tem uma forma chamada remitente recorrente, que ela dá insultos no paciente. Então, o paciente tem uma piora neurológica e depois tem um período de remissão. E você tem as chamadas formas progressivas, na qual o paciente tem uma piora lenta e progressiva dos sintomas sem remissão. No início de agosto, foram lançadas duas consultas públicas na Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias a respeito da esclerose múltipla. A de número 35, garante ao paciente mudar o medicamento usado se for necessário. A segunda consulta pública, a de número 36, é para a inclusão de um novo medicamento para tratar a esclerose múltipla do tipo remitente recorrente. A produtora audiovisual Cristal Ferrari tem o tipo remitente recorrente da doença. Ela comenta que há mais de um ano faz uso do medicamento natalizumabe. O médico que me acompanha hoje, ele me indicou uma terapia mais forte por conta do meu quadro, por conta do tamanho da lesão, pelos exames que eu tinha feito, né? Que é o natalizumabe, que é a medicação que eu tomo até hoje. Há um ano eu tomo essa medicação, é uma infusão mensal, então eu vou até um hospital indicado, né? Que eu já faço a infusão há tempos. Eu vou até o hospital, chego lá, faço a infusão, tomo um sorinho depois e volto para casa. É bem tranquilo mesmo. Eu, graças a Deus, não tenho reações a essa medicação e ela tem funcionado muito bem, tanto é que eu não tive surtos depois que comecei essa medicação. Mas não foi sempre assim. Logo que descobriu que tinha esclerose múltipla, a Cristal começou a usar uma medicação que não fez efeito. No primeiro período, logo que eu descobri a esclerose múltipla, que ela estava ainda, ainda tinha aquela dúvida de será que é isso mesmo? Porque é realmente um bar que recebeu uma notícia dessa. O primeiro médico que me atendeu e que falou que era esclerose, ele já me deu todo o encaminhamento para o SUS e eu retirava, retirei mensalmente, retirei por dois meses o Copaxone, que é uma injeçãozinha que aplica na pele diariamente e era essa medicação que eu tinha acesso. Essa medicação fez efeito zero em mim, eu não tinha efeito nenhum, tanto é que eu tive um outro surto usando essa medicação. As duas consultas públicas têm o parecer não favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias que atua no âmbito do SUS. Sumaya Afif, responsável pela área de Relações Governamentais da ABEN, analisa quais são os impactos da falta de métodos para tratamento na vida das pessoas. Hoje a gente não tem nenhuma alternativa terapêutica para um paciente que tenha falha ou natalizumabe, então ele ficaria sem o medicamento, na ausência do ocrelizumabe. E na questão do natalizumabe, a não alteração de linha faz com que o paciente tenha que percorrer todo o fluxo desenhado de primeira, segunda e terceira linha para então chegar num medicamento que seria o mais eficiente para a sua doença. Para o neurologista Guilherme Olival, a inclusão de um novo medicamento não muda o custo do tratamento para o governo, mas muda a vida de pacientes. É importante que os pacientes tenham acesso a vários tipos de medicamento. Claro que isso aumenta a logística do Ministério da Saúde, mas a gente está falando de um ministério que trata com centenas de medicamentos, então realmente a incorporação de mais um medicamento pode mudar um pouco a logística, mas não vai mudar o custo do tratamento para o governo, mas muda em muito o impacto para um grupo de pacientes, que é um grupo extremamente necessitado de pacientes jovens, que se não forem tratados adequadamente, podem realmente ter sequelas graves, perderem a capacidade de andar, terem sequelas cognitivas, que vão impactar em toda a qualidade de vida do paciente, em uma fase muito precoce da vida, amputa todo o potencial de trabalho desses pacientes, muitas vezes levando inclusive à aposentadoria. As consultas públicas ficarão no ar até a próxima segunda-feira, 24 de agosto. Sumai Afif convida as pessoas a participarem da consulta e ajudar pessoas que precisam dos tratamentos. Então, nesse momento, essas duas consultas públicas vão impactar diretamente a vida das pessoas com esclerose múltipla no Brasil, e é por isso que a gente pede, convida as pessoas a darem as suas contribuições por via eletrônica. Essas consultas estão disponíveis no site da Conetec, também estão disponíveis nos canais de acessos da ABEM, inclusive nas redes sociais. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.